Boa tarde. Boa tarde. A Secretaria de Saúde de Cuiabá, Nayara, quer aplicar mil doses por dia da Coronavac. E a vacinação entrou no segundo dia, mas olha só, o andamento dos trabalhos foi prejudicado por uma suspeita de invasão, sabe do quê? De hackers no site do cadastro. Pois é, né, Lúcio? Um absurdo. A Prefeitura alegou que foi um problema técnico e que tudo já foi resolvido. Nessa primeira fase da vacinação contra a Covid-19 em Cuiabá, apenas os profissionais de saúde que estão na linha de frente vão receber as duas doses da Coronavac. O município tem apenas 8.027 doses. O fisioterapeuta Silvio Neder tem 38 anos e atua no Hospital de Referência da Covid na capital. Ele perdeu a mãe para o coronavírus. Dona Nelita Benedita Teixeira da Silva tinha 60 anos e morreu em agosto do ano passado. Silvio também testou positivo para a Covid, teve complicações e ficou internado. Ele se emociona ao lembrar da mãe. A vacina é para ele uma grande esperança e apoio para superar a perda pessoal e continuar ajudando a salvar vidas. Hoje eu sinto emocionado depois de estar nessa batalha contra essa terrível doença e tanto tempo lutando contra ela, nos hospitais, nas UPAs. Renovou mais ainda a minha vida em prol das outras pessoas que a gente luta e se coloca no lugar de muitas pessoas. A vacinação aqui no centro de eventos do Pantanal transcorria normalmente até que a prefeitura recebeu informações e o próprio sistema teria detectado uma ameaça de invasão por hackers. Isso ainda durante a tarde da quarta-feira. A prefeitura continuou fazendo os procedimentos da vacina, mas preenchendo cadastros manuais dos servidores para que depois essas informações sejam digitadas no sistema. Eu conversei com um dos coordenadores da área de tecnologia do município e ele disse que na realidade não houve um ataque. O que aconteceu é que o site onde os servidores precisam se cadastrar com as informações para receber a vacina da Coronavac, ele não estava pronto, ainda não estava calibrado. E esse link acabou sendo vazado entre os servidores da própria prefeitura. Em poucos minutos, quase 300 servidores teriam tentado fazer esse cadastro. Houve uma notícia sobre o sistema, mas ele está operante agora, já está funcionando. Se não estiver nesse momento agora, no final da manhã ele já vai estar ativo, para as pessoas poderem se cadastrar. Não tem ligação, não existe essa questão de ligação para se cadastrar, nem para pegar dados. Pode ser que por um momento dê algum congestionamento nessa questão do cadastro e não consiga, mas tem que tentar até que consiga para fazer esse cadastro. E a Secretaria Municipal de Saúde informou que foi solicitado a todos os hospitais e unidades de pronto atendimento que atendam pacientes de covid e também unidades polo para covid-19 na atenção primária que mandassem a lista de trabalhadores que atuam diretamente com esses pacientes. Eles estão aptos a serem vacinados neste momento. Mesmo que o profissional agende, se o nome dele não estiver na lista de pessoas aptas, ele não poderá ser vacinado. Sobre a denúncia de pessoas supostamente teriam furado fila, a secretária Uzenira Félix determinou a coordenação da campanha de vacinação que faça uma auditoria na lista de todas as pessoas que foram vacinadas. Caso seja identificada uma pessoa fora dessa lista, essas pessoas sofrerão sanções.